E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo? Mais um brinde, hein? Dessa vez eu tive que juntar, hein? Da Livra e da Missis, hein? Esse aplicativo pra mais um brinde grátis. Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Oh! Vamos lá! Garoto! Eu abri ele aqui. Esse aqui é caro, hein? Rapaz! Tive que fazer uma combinação de que vale compras, hein? É! Antes de abrir aqui, né? Vamos deixar passando aqui o vídeo do boy. Vamos lá? É bem louco, meu brother! É isso mesmo! Goer of War PlayStation 4! É! Oh! Vamos falar da fiscal aqui, ó! Dessa vez veio da Submarina! Dá pra ver aqui, né? O desenho de Submarina. Não dá pra rodar muito perto e não vai mudar a cor. Tá vendo? Muda! Vai ser problema! Submarina! Oh, meu brother! É, pessoal! Antes de abrir, eu vou mostrar pra vocês um negócio, hein? É! É isso aí, meu brother! É a coleção completa do God of War! É! E eu não gostava da franquia, hein? Joguei a primeira vez o God of War 1! Aí depois, meu brother! É! É! Boy! É! É isso mesmo, meu brother! Vou de afilar pro PlayStation 4! É! A coleção completa agora, hein? Deixa eu abrir aqui! Oh! Boy! É, brother! Oh! É! Agora sim! Rapaz! Agora sim! Tá completo! O God of War 1! É o pior, meu brother! Ó! É! Você é louco, meu brother! Ó! Ele veio já com... Com códigos aqui, ó! Show de bola! Aí! Ó! Você é louco! O que mais? Mais 20% aqui de desconto, ó! É! Meu brother! Na... PlayStation Store! Aqui é a propaganda do... Detroit! Opa! É! É! Isso mesmo! Mas o principal tá aqui, ó! O que falta pra coleção, hein? Você é louco, ó! A capa do bicho! É! Agora sim, meu brother! A coleção completa do God of War, hein? A única coisa que eu vou ficar desistindo é que eu não vou poder jogar ele, hein? Eu não tenho o Play 4! Mas, ó! Já tá preparado aqui, ó! Reservado! O God of War 3! E o God of War, hein? Ó! Beleza! Graças ao aplicativo Livra e Missins, hein? Esse eu tive que adiantar os... Os vale-compra pra fazer a compra dele, hein? Porque o negócio... É um pouquinho caro, hein? Através da loja Submarino! Beleza? É isso aí, pessoal! Se você gostou do... Do vídeo, dá joinha! Compartilha! Se inscreve no canal, hein? É nóis, Nalan! Fui! Garoto! Ok, 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 ok.